E é hora de conferirmos a agenda do cinema para este feriado prolongado. E Adriano Mizão traz os destaques do Cine 14 Bis com a estreia de um personagem ligado ao Natal. É o Grinch. Chega mais, Mizão. É hora da agenda. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Enfim, chegou o tão esperado feriadão. E você ainda não sabe o que fazer? Que tal então pegar um cineminha com seus amigos, a namorada, o namorado, a tia? Sei lá, não importa, mas sabe por quê? Tem estreia no Cine 14 Bis. O filme O Grinch estreia hoje às 20 para 6 da tarde. O filme conta a história de um ser verde que não suporta o Natal. E todo ano precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Kenlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve então invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal. O Grinch tem sessões diárias às 20 para 6 da tarde. E atenção, somente hoje, quinta-feira, feriadão, né? O Cine 14 Bis exibe o drama Benzinho. Irene mora com o marido Klaus e seus quatro filhos. E ela está terminando os estudos enquanto se desdobra para complementar a renda da casa e ajudar a irmã Sônia. Mas quando seu primogênito Fernando é convidado para jogar handball na Alemanha, ela terá poucos dias para superar a ansiedade e ganhar forças antes de mandar seu filho para o mundo. E olha só, reforçando, o drama Benzinho será exibido somente hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite. Acabei de saber que eu vou me formar, se a senhora puder ir, vou ficar muito feliz. Estou achando que vai dar uma reviravolta no Mãe Ser Vida, isso. Sempre em frente. E continua em cartaz, Johnny English 3.0 É o terceiro filme da franquia de comédia, Johnny English, com Juan Eintingson, retornando como o amado agente secreto. E esta nova aventura começa quando um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes secretos ativos na Grã-Bretanha, tornando Johnny English a única esperança para o serviço secreto. Recém saído de sua aposentadoria, o inglês está imerso na ação com a missão de encontrar o hacker responsável. Como um homem com poucas habilidades, Johnny English deve superar os desafios da tecnologia moderna para tornar esta missão um sucesso. Johnny English 3.0 terá sessões diárias a partir de sexta às 7h30 da noite. Bom pessoal, e se você não assistiu ainda a Bohemian Rhapsody, ainda dá tempo, porque continua em cartaz. O filme é uma celebração exuberante do Queen, sua música e seu extraordinário cantor principal, Fred Mercury, que desafiou estereótipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme mostra o sucesso meteórico da banda através de suas canções icônicas e um som revolucionário. Há quase implosão quando o estilo de vida de Mercury sai do controle e o reencontro triunfal na véspera do Live Aid, onde Mercury, agora enfrentando uma doença fatal, comanda a banda em uma das maiores apresentações da história do rock. Durante esse processo, foi consolidado o legado da banda que sempre foi mais como uma família e que continua a inspirar desajustados, sonhadores e amantes de música até os dias de hoje. Boemian Rhapsody tem sessões às 9h20 da noite. E olha só pessoal, neste sábado, a ADG promove a vigésima primeira noite italiana no Clube Operário, em Guaxupé. E por um valor simbólico, você saboreia um delicioso vinho, aperitivos e um jantar com 5 tipos de massas. E também colabora com a causa da instituição, que vem sofrendo bastante com recursos. Haverá dois shows, na abertura, show com João Narciso e para encerrar, a dupla Johnny Marques e Cristiano. E para adquirir o seu ingresso, é só ligar direto na ADG. O telefone é o 3551-6766. E olha só, neste domingo acontece um chá beneficente em prol da Larissa e da Patrícia, que sofreram um grave acidente em setembro deste ano. O evento acontece na Associação Pro Carente em Guaxupé, que fica na rua José Zerbini, número 477, lá no bairro Aroeira. E você também pode doar brindes no telefone 988-29-6660, falar direto com a Kátia, ou deixar também diretamente na loja Texas Angels. Bom pessoal, e a nossa agenda fica por aqui, se divirtam bastante, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho